Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí sobre Andressa. Andressa aí que está super bem, né gente? Andressa está super bem com todos os acontecidos aí. Ela está aí com a sua amiga. Gente, mas antes de eu continuar falando, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal. Já se inscreva, deixe um super like e vem somar com a gente. Fica por dentro de todos os assuntos. O que a gente acha aí, né? Das postagens de Andressa Uraque e tudo que acontece aí na vida dos famosos. Aqui a gente não fala só de Andressa Uraque. Conforme vai, o povo vai aprontando, a gente vai falando. Beleza? Então, já se inscreve e deixa aquele super like. Gente, Andressa Uraque aí, ontem eu puxei aí, né? Um pouco da ficha da amiga de Andressa Uraque, né? Da Rebeca Francis. E aí, gente, eu vi que ela tinha um canal no YouTube. Vi que ela cuida de cachorrinhos, né? Lá no Instagram tem as fotos, gente. Um cachorrinho mais lindo que o outro. Que coisa mais linda, gente. Eu amei. Só que deve ser todo, assim, cachorro carérrimos, né, gente? Porque os portes de cachorrinhos aí que a Rebeca cuida é bem lindos, assim. É difícil, é raro de você ver, assim, em qualquer lugar, né? E aí eu vi que ela também tem um canal no YouTube. Gente, tá muito calor aqui. Tô suando. E aí eu vi que ela tinha um canal do YouTube. Eu ia falar do canal dela pra vocês, né, aí de Rebeca Francis, que seria até legal ela postar o dia a dia com as crianças dela, o pessoal ia amar, né? Só que eu fiquei quieta, né, gente? Porque eu falo assim, se ela quisesse estar no YouTube, ela estaria. Então eu fiquei quieta, não falei nada. E hoje, Andressa Uraque aí tava pedindo pras escritas dela ir lá conhecer a Rebeca Francis. Eu gostei, gente, por quê? Porque vai ser gostoso ver as coisas de Rebeca. É o jeito que ela cuida dos filhos, é ver o dia a dia dela. Quando as pessoas são bonitas, é gostoso de você assistir, né? Então eu gosto de ver, eu gostei, gente, muito da Rebeca. E vai ser legal ver a Andressa aí também se ajudando mais. Porque a Rebeca vai ser um incentivo pra felicidade aí de Andressa. O que ela tava precisando é de apoio, gente. De apoio. E é isso que a Rebeca está fazendo aí com a Andressa. Vocês concordam comigo ou vocês acham que eu tô errada? Deixa aqui. Opinião de vocês, gente, pra nós é muito importante, tá? Então, vocês acham aí que a Rebeca vai ajudar a Andressa Uraque esquecer esse ex-marido? Talvez aí ela fica bem de vez e poder ter acesso aí a pegar a guarda do Leon? O que vocês acham? Eu acho que a Andressa, perto da Rebeca, tá muito bem. E às vezes, pra você ver, a Rebeca era uma fã, né? Uma fã aí de Andressa Uraque, que foi bater uma foto com o Andressa Uraque e hoje virou grandes amigas, né? E hoje é uma pessoa aí que vai ajudar, que pode estar ajudando o Andressa Uraque aí nos piores momentos, pra você ver como que Deus faz as coisas, não é mesmo? Vamos ver aí o andar, né? A novela aí, Andressa Uraque, que a gente tá gostando de ver. Eu tô gostando de ver não a parte ruim, viu, gente? A parte, assim, do autoestima. Eu gosto de ver Andressa Uraque com autoestima, ontem ela tava muito linda, tá? Quando ela fez aquele vídeo lá, falando aquelas coisas do ex-marido dela, ela tava muito, com a feição muito bonita, com o cabelo bonito, com a maquiagem bonita, sabe? Ela tava linda. Então, a gente vê diferença em quando a pessoa tá triste e quando a pessoa, ela está realmente feliz. E por mais que tem momentos que a gente vê, assim, que ela não tá legal, mas em outros momentos ela tá legal, sim, gente. Então, esse é meu vídeo de hoje. Então, já curte, compartilha aí no grupo da família. Se inscrevam aqui no canal, venham ajudar o canal da Tati, que a Tati agora vai ficar só no YouTube, porque o meu contrato de trabalho acabou, né, gente? Então, agora eu tenho que esperar outro trabalho. E, enquanto isso, eu vou trabalhando aqui no YouTube, juntinho com vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.